Pronto, pessoal? Vamos fazer essa belezura? Segunda aula da lembrancinha do vestidinho para dar de presente no batizado, na maternidade, pode fazer chaveirinhos, tem tanta coisa para presentear, pode até vestir uma bonequinha, depende do tamanho da bonequinha, né? Mas é linda realmente essa lembrancinha. Então vamos tirar e vamos dar sequência onde paramos. Paramos nesse círculo com a primeira carreira com 48 pontos altos. Terceira carreira, continuamos com o mesmo tom, por enquanto, e vamos fazer 12 pontos altos. Eu vou entender, nós vamos fazer a divisão da frente e da manguinha, tá bom? Então eu já subi com uma, duas, três correntinhas. Então, uma, dois pontos altos, três pontos altos, quatro, cinco, seis, Dez, sete, deixa eu tirar o vestidinho, fazer a aula melhor. Sete, oito, nove, dez, onze, doze. Doze, isso aqui pertence à frente do vestidinho, pode ser as costas, tanto faz. E agora, nós vamos fazer a laçada e vamos pular 12 pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. No décimo terceiro ponto, próximo ponto alto, criando a manguinha. Olha aqui, fizemos 12, pulamos 12, no décimo terceiro, vamos criar o primeiro, que agora é a parte das costas. Mais 12 pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, Oito, nove, dez, onze, doze. Fezemos mais 12, não mexe na agulha, só dá a laçada, preparando para o próximo ponto alto. Como a gente vai unir, não tem mais ponto alto, mas vamos contar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Só para confirmar, tinha que bater, né? Porque foi calculado em cima dessa diferença. Na terceira correntinha de subida, né? Você vai e dá meio ponto. E aperte, tá? Para que não fique um buraco. Dei uma correntinha. Olha como ficou. Gente, é muita... Não fui eu que inventei o vestidinho, só estou copiando o vestidinho, tá? Ele existe na internet, mas eu não encontrei o esquema. Estou fazendo o esquema dele para quem me pediu. Então, aqui é a terceira aula dada. Vou passar, porque eu tenho que escrever tudo o que eu faço, senão eu me perco. Aqui, vai mudar a cor. Então, nós vamos cortar a linha, puxar, porque senão ele foge todinho. Vamos tirar a cor rosa, vamos pegar a branca. A branca, nós vamos unir. E vamos esconder essa linha. Vamos ver quantos pontos terão. Terá, vamos lá. Muda a cor para a rosa, usando os dois fios. No caso, é o contrário agora. É só um fio da branca, porque é o que vale 300 de textura aqui. E essa com dois fios, 300 de textura. Então, vamos ter logo um aumento inicial aqui. Deixa eu tentar me encontrar aqui. Deixar o ponto. Pronto. Aqui. Tem que dar meio ponto dessa linha aqui. É tão pequenininho o vestidinho que é complicadinho. Pronto. Meio ponto, tá? Agora, uma. Já constou uma correntinha. Duas. Três. Já começa com aumento. Um aumento. Ponto alto. Dois lugares ao mesmo tempo. Ou melhor, no mesmo lugar. Tudo bem? Aumento. Aí, vai ter um ponto alto normal. Ponto alto. Novamente. Com aumento. Eu vou começar a contar os pontos, tá bom? Então, eu fiz um, dois, três, quatro, cinco. Sempre vai ser assim. Pra poder... Vai ter uma hora aqui que vai pular dois. Porque senão não vai bater a quantidade de leque. Tem que sair quatro leques aqui. Então, eu tô fazendo dois sem aumento, ó. Dois pontos altos sem aumento. Aqui teve dois aumentos, ó. Um, dois. Vamos ver aqui. Isso vai ficar um, dois, três, quatro. Vão ser cinco aumentos. Então, aqui no próximo aumento. Você vai ter que fazer uma simetria razoável aí. Pra encontrar cinco aumentos. Esse é o meu terceiro aumento. Agora vai um, dois. Sem aumento. Outro aumento. Se eu já tenho três aumentos. Deixa eu ver. Um, um. Tem um, dois, três. Vou fazer mais um sem aumento. Fiz três, olha. Aumento. Esse é o quarto aumento. Aumento significa dois pontos altos juntos. Aí, esse é o quarto aumento, né? Acho que é. Depois eu conto aqui. Um, dois. Vamos ver. Tem que ter cinco. Um, dois. Três. Quatro. Esse outro aumento. Cinco. Deixa eu mostrar a vocês. Vocês dividem da melhor forma que vocês acharem que devem fazer. Mas o meu ficou assim, olha. Se eu contar de um e dois, um e dois, vai ter pontos de aumento demais. E eu tenho que ter essa quantidade de aumento. Vou fazer a outra curva e não vamos ter cinco aumentos. Lá atrás vamos ter quatro aumentos só. Porque as pontas já contam como aumento, tá? As laterais já servem para os dois lados. Então, na verdade, ainda passa a ter um a mais aqui atrás, né? Então, deixa eu puxar aqui. Mais um ponto alto sem aumento. Mais um sem aumento. E vou dar um com aumento aqui. Primeiro aumento das costas. Quer dizer, ou se vai ficar as costas na frente, não importa. Primeiro, agora vai ponto alto sem aumento, ponto alto, três pontos altos. Só constou um aumento. Agora, o segundo aumento. Segundo aumento, agora mais uma hastezinha de ponto alto, mais uma e o outro aumento. Outro aumento. Um, dois. Mais uma hastezinha de ponto alto. Vamos ver quantos aumentos eu fiz aqui. Um, dois, três. Vou fazer outro aumento aqui. Na última haste aqui. Então, ficou quatro aumentos de um lado e cinco de outro porque pegou as pontas. E unir na terceira correntinha. Deixa eu soltar aqui que tá apertadinho o meu ponto. Aqui, ó. Terceira correntinha. A gente, ou num espaço pode ser, junta. E um, dois, três correntinhas novamente. Vamos dar uma olhada como tá o vestidinho. Pronto. Quarta carreira feita. Vamos para a quinta carreira. Só vai ter dois aumentos nas pontas, nas laterais, tá? Então, vamos seguir. Um. Vou dar aumento aqui no segundo, ó. Um. Dois. Três. Três. Sendo que o dois e o três foram juntos. Agora vai ser direto. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Ponto alto, tá? Nove. Soltando. Nove. Dez. Onze. Doze. Treze. Quatorze. Quinze. Dezesseis. 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 Dezoito. Dezenove com aumento. Então, ficaram dezenove com aumento. Agora, pro outro lado. Vamos virar. Um. Dois. Eu vou seguir. Deu dezenove, né? Vinte. Vinte e um. Vinte e dois. Aumento. Deixa eu soltar. Vinte e dois. Aumento. Vinte e três. Vinte e quatro. Vinte e cinco. Vinte e seis. Vinte e sete. Não aperte muito. Vinte e oito. Vinte e nove. Trinta. Trinta e um. Trinta e dois. Trinta e três. Trinta e quatro. Trinta e cinco. Vou dar aumento. Trinta e seis. E vou fazer um ponto junto no trinta e sete com o primeiro. Trinta e sete. Pra não ficar um buraco. Unir no trinta e sete. Três correntinhas. Vamos ver como tá ficando. Deixa eu anotar o meu. Que deu trinta e sete total. Quarta carreira. Quinta carreira essa, né? Então, vamos agora aqui. Pronto. Tá ficando muito fofo. Sexta carreira. Vamos ver quantos minutos nós já temos. Vamos parar essa aula aqui. Segunda aula. Voltamos com a terceira aula. Porque estamos com quase quatorze minutos. Tá bom? Até daqui a pouquinho. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL